O Ministério do Trabalho e Emprego começa a pagar hoje ao segundo grupo de trabalhadores com direito ao abono salarial. Mais de 4 milhões e 200 mil pessoas de empresas privadas têm direito a receber o benefício. Neste lote serão destinados um total de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Tem direito ao abono trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e que receberam até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado.